O auxílio emergencial de R$ 600 é direcionado a trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores individuais que se cadastraram no programa. Em Pato Branco, pouca gente esteve pela manhã na agência da Caixa Econômica Federal. Os primeiros a receber serão os beneficiários do Bolsa Família, cujo NIS é terminado em 1. Na terça-feira serão pagos os recursos aos beneficiários do Bolsa com NIS terminado em 2. Já os trabalhadores que estão no cadastro único e não recebem o Bolsa Família, assim como os que se inscreveram no auxílio emergencial através do site ou aplicativo, começam a receber a parcela apenas na quarta-feira, dia 20. O calendário da segunda parcela vale apenas para quem recebeu a primeira parcela até o dia 30 de abril. O governo não informou quando vai pagar a segunda parcela para quem receber a primeira depois desta data. Segundo o governo, 58 milhões de pessoas estão aptas a receber o auxílio em todo o país.